Olá meninas, tudo bem? Hoje eu venho com mais um dye pra vocês, super legal, vocês já devem ter visto aí na capa, muito legal, eu usei ele na festa de casamento, que eu já coloquei o look lá no blog, vou deixar linkadinho aqui. E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa tiara, olha que coisa mais linda, tá super usando agora, é uma tiara de strass, tá? E eu vou ensinar uma forma muito baratinha pra vocês estarem fazendo, ó, no cabelo fica super lindo, fica os strassinhos, e eu vou mostrar pra vocês como é fácil fazer e está super na moda, super lindo e sai bem baratinho aí pra vocês, tá? Então eu vou falar um pouquinho dos produtos, como foi que eu comprei, como foi que eu achei, tá? Então, ó, vocês irão precisar de uma pulseira, dessas assim, ó, que você compra em xing-ling, e vocês vão precisar também de meia calça preta, uma meia aí que você não usa mais, uma meia calça que ficou curta e não tem como você usar, Então nós iremos cortar a perna da meia calça e iremos usar pra fazer essa partezinha aqui, ó, como vocês podem ver, ó, ele fica com acabamento muito legal, nessa aqui eu paguei 4 reais nessa pulseira, tá? Eu medi conforme o meu braço, ó, eu vi que no meu braço ela ia ficar bem grandinha, ela ia dar assim, ia ter que tirar um quadradinho pra poder usar como pulseira, e também olhei lá, dei uma medidinha na minha cabeça pra ver como que ficava E essa outra aqui também é de xing-ling, tá? É uma pulseira também, e essa foi por volta de 10 reais, tá? E fica muito fácil, muito lindo, e se você quer saber como fazer essa tiara, é só vim comigo, vem! Então, meninas, eu vou começar removendo esse fechinho aqui, ó, tá? Como vocês podem ver, ó, ela é toda cheinha de strass e tem o fechinho Ó, nesse fechinho, nessa partezinha de cima, ele tem uma argolinha, ó, essa parte aqui é uma argolinha O que que a gente vai fazer? Vai abrir, vai tirar isso aqui, e aí vai ficar somente essa parte Tá? Então eu vou abrir essa argolinha que tem aqui do ladinho, e vou tirar Então, ó, tá aqui, já abriu um pouquinho ela, então agora, ó, só vou forçar ela um pouquinho pra trás E já soltou, ó Então aqui tá ela sem prejudicar, ou seja, se eu quiser voltar a usar essa pecinha como fecho Eu posso usar, tá? Que ela fecha normal ainda E a nossa pulseira, a pontinha dela ficou assim, ó Ficou um quadradinho A gente vai vir com ele, ó, tô aqui com aquele pedacinho Vou fazer uma pontinha Então, ó, vou colocar, vou puxar essa pontinha pra poder entrar aqui, ó Tá? Então agora a gente vai pra parte da costura pra poder deixar ele assim, ó Bem bonitinho, e aí vai ficar uma tiarinha Então, ó, fiz uma bolinha nessa pontinha aqui E agora vamos arrumar aqui pra ele ficar bem certinho, ó Já coloquei a presilhinha Aqui tá a nossa meia Eu antes medi na minha cabeça pra ver se dava Então, ó, agora eu vou ajeitar ela aqui Então, ó, eu vou fechar, vou abrir um pouquinho essa meia E vou colocar essa partezinha aqui dentro E aí a gente faz uma voltinha, ó Que aí vai ficar um detalhezinho assim, ó, bem bonitinho, tá? Que aí ela não vai conseguir escapar Então agora é só costurar essa partezinha aqui Só fechar, fazer uma costurinha bem simples Ela vai ficar assim, ó E aí faz a mesma coisa do outro lado, tá? E aí ela vai ficar uma tiarinha E a tiarinha nessa parte de baixo, tá? Então vem ver comigo como que fica Bom, meninas, então soltei meu cabelo Pra vocês verem Eu vou colocar a tiarinha pra vocês verem que linda que ela fica E é muito fácil de usar Então, ó, essa partezinha de trás da meia Ela fica super flexível, ó Você pode usar até como colar Que fica muito lindo também Então ela não machuca, tá? Porque ela fica conforme a sua cabeça mesmo Então, ó, vou mostrar do jeito mais simples Que você pode estar usando Coloquei no meu pescoço Jogar pra trás E fazer uma tiarinha simples Tá? Esse é um jeitinho mais simples Pra você estar usando aí E como vocês podem ver, ó Ela fica de um jeito que tampa O cabelo tampa essa partezinha E também o acabamento dela fica super bonitinho Então fica bem discreto, assim Bem bonito pra você estar usando Tá bom? Então esse é o primeiro jeitinho Então o segundo modo da gente usar É o quê? Vamos colocar como se fosse o primeiro Porém, dessa vez a gente não vai arrastar O cabelo Só vai encaixar ela aqui E aí vamos tirar toda essa partezinha Daqui, ó Mesma coisa do outro lado Vamos tirar Ó, e aí vai continuar o seu cabelo Normal E ela pela partezinha de dentro, tá? Então você pode estar fazendo Um cocuruto aqui mais alto Que fica super lindo também Pode estar usando ela, assim, no meio Pode estar jogando o cabelo de lado Tá prendendo, assim, ó Atrás da orelha Não sei se vocês estão escutando o pitoco aí Mas hoje ele tá demais Deixei até a porta aberta Pra ele poder ficar andando Tá? Mas então, de uma maneira super fácil Fica linda Ela não fica caindo da cabeça Ela fica bem bonitinha, tá? Bem presinha E aí você vai vendo conforme a sua meia mesmo Porque as meias, geralmente, elas esticam bastante, tá bom? E você pode, aí, usar e abusar Como eu já falei Tem fotos lá no blog Do dia que eu usei ela Que eu fiz um cocuruto, assim, bem altinho Com o cabelo preso E ficou lindo também Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!